Olá, galerinha! Olha a Tia Annalisa aqui de novo para mais uma aula de Geografia. Então, hoje nós iremos falar, na nossa aula passada, a gente falou sobre os pontos de vista, né? Como que a gente pode ver ele plano, ele de cima e ele de lado ou por baixo. Então, a gente viu sobre os pontos de vista. Agora, nós vamos ver sobre os pontos de referência. Pois é. Eu, quando eu quero ir a algum lugar e eu não conheço como chegar nesse lugar, o que eu posso fazer? Eu posso pedir um ponto de referência. Por exemplo, a nossa escola. Escola Rio Branco Objetivo, não é isso? Eu não sei chegar na minha escola. Como que eu faço para descobrir? Eu posso pedir para um ponto de referência. Como que eu faço para chegar na sua escola, André? O André vai me dizer bem assim. Tia Annalisa, para você chegar na minha escola, minha escola fica perto do batalhão da polícia. É. E lá perto também tem uma lanchonete onde vende muitos sanduíches. O nome dela é Gulas. Então, eu vou procurar chegar lá através desses pontos de referência. A mesma coisa, se você vai dar o endereço, vai explicar onde é a sua casa, onde é o shopping, onde é qualquer lugar. A minha casa é perto do mercado. A minha escola é perto do batalhão da polícia. Eu vou agora no shopping. Mas onde é o shopping? O shopping é perto da passarela. Então, sempre a gente dá um ponto de referência para o lugar que a gente está indo. Ou o lugar que a gente mora, ou o lugar que a gente estuda. E a nossa atividade de hoje vai ser sobre isso. Eu quero que vocês me expliquem um ponto de referência para chegar na casa de vocês. Exatamente. E aí, depois vocês vão me contar como que eu faço para chegar na casa de cada um. Me dando um ponto de referência. E vocês vão responder as questões da página 155, 156 e 157 da apostila de geografia. Que é referente a este conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que até breve nós estaremos juntos de novo. Aproveitem. Se divirtam. Tá bom? Façam com carinho. E até a nossa próxima aula. Um enorme beijo. Zun. Obrigado.